Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube. O seu canal preferido do YouTube. E outra moçada, o BDA 4x4 é o canal mais familiar do YouTube. O canal de caminhonete mais familiar. Dá uma olhada aí moçada. A família dos inscritos participa com a gente aí. Garra todos garrados na orelha. É isso aí. Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreve ainda. Porque depois que você se inscrever, eu mostro as Hilux aqui. 3.0 Turbo 2002-2003 Semi Garbosa. Se você se inscrever, eu mostro a caminhonete. Beleza? Se inscreveu? Então vamos lá. Vocês gostam de caminhonete, certo? Muito bem moçada. Quem já é inscrito no canal sabe que eu falo dessa caminhonete sempre. Me perguntam dela. Excelente caminhonete. Parte mecânica dela, trem de força. Sensacional. Robustez Hilux. A conhecida robustez da Hilux. Certo? Muito bem. Este modelo específico tem dois calcanhars de Aquiles. Um, que esse calcanhar é compartilhado com a 3.0 aspirada. É o radiador. Certo? Como eu sempre falo, troca o radiador. E o segundo, na Turbo, é a bomba semi-eletrônica. Pois essa bomba... Os bicos são mecânicos. A bomba é mecânica, mas ela tem um gerenciamento eletrônico. Certo? Muito bem. O grande problema dessa bomba é que existem poucas pessoas no Brasil que fazem a manutenção dessa bomba e geralmente fica um preço exorbitante, proibitivo, passando muitas vezes de 10 mil reais um conserto de uma bomba como essa. E as pessoas optam por adaptar bomba mecânica, que é o caso aqui. Portanto, vocês vão conhecer agora esse procedimento. Vamos lá que eu vou mostrar a caminhonete para vocês, para fazer uma introdução, para que vocês possam conhecer esse serviço. Aqui está a caminhonete, certo? 3.0 turbo. Hilux 3.0 turbo diesel. Originalmente ela vem com bomba semi-eletrônica. Aí aqui, nessa caminhonete, adaptaram a bomba mecânica de uma... a princípio de um L200, certo? É de L200 e da Hilux 3.0 turbo. O ideal é colocar da Hilux 3.0 turbo, a SW4, de 97 a 2000. Seria o ideal para esse motor aqui, a bomba mecânica dela, inclusive todo o sistema. Beleza, moçada? E assim, moçada, para você entender como que faz essa substituição, olha a bomba aí. Está vendo? Essa bomba é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Esses fios aqui, está vendo? Esse fio azul, esse fio vermelho. Aqui o cabo de acelerador que foi colocado nela, vocês estão vendo? Ela é sensor, né? Ó, adaptaram o cabo de acelerador, beleza? Esse serviço não foi feito aqui na oficina. A gente não faz esse serviço, beleza, moçada? Por quê? O nosso forte é manutenção na linha original das camionetes, certo? A gente faz a manutenção na linha original, no que tange à originalidade. Mas, para explicar para vocês, inscritos, que sempre me perguntam como faz isso, o que que eu fiz? Eu fui lá na EDC Diesel, certo? É a empresa que faz serviço para a gente de reparo de bomba, bico. A empresa que faz para a gente, eu reparo, parte de injeção, certo? Parte de bombas, injetores e bicos, injetores. E eu fui lá falar com ele, devia a camionete. Vou mostrar para vocês lá a empresa, para vocês conhecerem a empresa que trabalha para a gente. E o proprietário, o Jô Simar, ele explica para a gente como que é feita a adaptação ali. Nada melhor que um bombista explicando esse serviço. Beleza, moçada? Então, vocês vão acompanhar agora essa visita e essa explicação, beleza? Então, vamos lá então. Prepara a pipoca aí, se inscreve no canal e acompanhe agora como instalar a bomba mecânica na Hilux, que vem de fábrica bomba semi-eletrônica, combinado? Vamos lá então. Aí, moçada? Eu não falei que a gente ia dar uma explicação de como tira aquela bomba semi-eletrônica e coloca a bomba mecânica na Hilux? Que tem a bomba semi-eletrônica, que é a Hilux, tanto o SW4 quanto a Hilux. De 2001 a 2004, no motor turbo, tem aquela bomba semi-eletrônica. Que na grande maioria das vezes não dá conceito. Tem que trocar a bomba. Aí o pessoal pinta por instalar uma bomba mecânica. Eu falei, vamos explicar para vocês como é que funciona, certo? Vocês estão dando uma olhada no ambiente? Vocês perceberam que eu não estou na Águia. Eu estou na EDC. EDC Diesel Center. Aqui do nosso amigo Josimar. Ele é o nosso bombista, moçada. Ele que é essa empresa que faz presta para nós de serviço de bomba e bico. Beleza? Então aqui a gente tem uma Triton aqui. Se não precisar falar, Triton não dá problema. Aqui tem uma Triton aqui. Uma Hilux aqui. Um dia, moçada. Vamos fazer um vídeo aqui no laboratório. O pessoal trabalhando. Bom dia. Bom dia. Olha lá. 100%. Aqui ele está testando o bico, moçada. Olha. Isso é um bico de Hilux, olha. Ele vai ligar aqui. Baixa essa cúpula aqui, olha. E ele testa o bico dentro da máquina aqui. Vai testar aqui a pouquinho? Daqui a pouco eu volto que vai te mostrar. Aqui, moçada. Aqui está. E aqui está o... Aí, moçada. E aqui é o laboratório, moçada. O grande laboratório. Ali tem uma máquina de testar bico. E é aqui que faz a mágica, moçada. É aqui que as coisas acontecem. Aqui mais uma máquina de testar bico aqui. Estão vendo? Aqui uma bancada de testes. Coloca o bico aqui, moçada. Nessa máquina. Ele fica preso. Você pressiona o bico aqui, olha. Aí dá a pressão ali. Aí você manivela aqui, olha. E monitora a pressão do bico ali. Aí ele tem que pulverizar aqui, olha. Aqui não, né? No caso ele vai... O bico vai preso aqui. Ele tem essa câmarazinha aqui. E pulveriza aqui dentro. Aqui está os bicos. De câmera já foram trocados. Bico de raluxo, bico de... Enfim. Olha uma bomba aí, moçada. Bomba desmontada. Protocolo é descedível. Aí gostei de ver, hein? Olha, moçada. Tudo descarbonizado. Certinho. Bonitinho, né? Vou perguntar que produto você usa, Josimar? Olha o Josimar aí, moçada. Bom dia, galera. Beleza? É um prazer enorme receber o Neto aqui na nossa oficina, né? E estamos aí para trocar uma ideia com ele hoje, certo? Moçada, como vocês estão percebendo, ele é um grande bombista e um bombista grande, moçada. Vocês vão ver aqui. Olha aí do lado dele aqui. Dá uma olhada aí. Você está vendo a diferença? É isso aí, moçada. É certo. Trocando uma ideia, esse tipo de apoiota lá, funciona da seguinte maneira. Vamos lá no carro lá? Eu já vou explicar aqui como que funciona a bomba. Aquela questão do LDA que você me perguntou. Essa aqui é uma bomba que aplica lá. Vai no AD20. Você vê que o pessoal mandou para reparar. Essa é sem LDA. É aquele propósito que eu te falei. Se você adapta uma bomba sem LDA, eu regular ela com 80 de óleo, por exemplo. No momento que você acelerou, ele já vai estar empregando uns 80 CC de óleo. Então corre o risco do carro trazer fumaça. Quando o pessoal adapta aquela bomba com LDA, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer o ajuste dessa bomba para baixa, média e alta. Você consegue dividir esse volume de óleo entre essas três faixas. Então o carro não vai ter aquela fumaça excessiva. Vai ficar um trem padrão. Agora dá para a gente ir lá na caminhonete e trocar uma ideia de como é feito o procedimento para instalar a bomba mecânica no lugar da semi-eletrônica. Muito bem, valeu. Vamos lá mostrar para vocês, moçada. Como que faz? Olha aqui, moçada, o que eu falei para vocês, o protocolo EDC. Olha como a bomba injetora chega para ele aqui. Essa aqui é da F1000, vocês estão vendo aí. A bomba chega assim. Mais umas bombas aqui. Aqui já são bombas, essa famosa de alta. Essas bombas de Hilux, de Triton, de que que mais tem aqui? De Ranger. Toyota, está vendo aqui, moçada? As bombas chegam dessa maneira aqui para ele fazer o serviço. Quando o cliente autoriza, olha o protocolo EDC aqui, moçada. Vocês estão vendo? Como eu já falei para vocês, moçada, um serviço de qualidade necessita de parceiros de qualidade, beleza? Olha o maquinário do Josimar aí. Vejam como está o maquinário dele completinho de teste e tudo. Beleza? Olha uma bomba injetora sendo montada aqui, moçada. Olha aqui na bancada de teste. Olha, moçada. Será que é só coincidência, moçada? Hã? Só coincidência? Moçada, por que será que usam graxa azul, hein? Fala para mim, moçada. Será que foi combinado? Olha aí, moçada. A bomba injetora sendo montada, certo? O ferramental de bomba, né? Chave de retenção, olha lá. Chave de retenção. O ferramental. Tudo ferramentas especiais para mexer com bomba injetora. Então, moçada, é isso aí. Agora, moçada, vocês deram uma olhada aqui. Esse é o local que a gente mexe nas bombas do nosso... Das caminhonetes lá da oficina, moçada. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui se o... O grande, o outro grandão aqui já está... Ei! Aqui, moçada. Está no teste, ó. Está vendo, moçada? Dá o bico no teste. Deixa eu desligar o farol. Olha lá. Olha, moçada. Tem aqui, ó. O teste, ó. Você vai ligar o bico agora? Você vai ligar a máquina? O débito de partida. O débito de partida. Você gostou dessa daí? Você consegue explicar para nós o débito da partida o que é? Explica para a galera aí. É o funcionamento do motor na primeira partida que vai rodar o motor para funcionar. Aí, esse estágio de funcionamento, você deve dar partida? Isso. Beleza. Beleza, tá, moçada. Então, nesse exato momento que está dando partida no motor, é isso? Isso. Esse está sem débito de partida. Não jogou nada de óleo? Não. Agora eu vou colocar ele para injetar. E a pressão aí dentro é monstruosa, né? É mil bar para lá, né? Mil e trezentos bar. Mil e trezentos bar, moçada. Então, Deus lhe botar a mão na frente do bico ali e você fica sem a mão. Ó. O software aqui, moçada. Para fazer os testes. Moçada, quando a gente fala assim, ó. Vamos testar os bicos, limpar o bico. É aqui, ó. Está vendo aí a máquina funcionando? Não dá para ver a pulverização, né? Dá para ver? Não dá, né? É muito forte, né? É muito forte, né? Olha lá, moçada. Bandeira do Brasil. É, moçada. Parece que os disseminantes se atraem. Eu estava olhando ali. Graxa azul. Bandeira do Brasil. Protocolo. Você se descarboniza as peças para montar. Olha lá. Ok. Finalizado. Beleza, moçada? Então é isso aí. Ó, mais computador aqui, moçada. Mais máquina de teste aqui. É que cada bico como... Ah, não. Essa aqui é máquina de testar como o rail. Está vendo? Então, moçada. Esse aqui é o nosso grande amigo EDC Diesel Center que faz para nós os bicos. Olha os bicos aí que eles vão trabalhando, moçada. Vamos lá agora que ele vai explicar para nós, moçada. O funcionamento da bomba. A diferença de qual que é essa bomba mecânica é pela semi-eletrônica, beleza? Assim que ele chegar aqui, ele está atendendo o cliente ali e a gente já faz o vídeo. Bora lá. Aí, moçada. Como eu falei para vocês, nada melhor do que um especialista em bomba para explicar para a gente as mudanças necessárias para tirar a bomba semi-eletrônica que vem originada dessa caminhonete e botar uma mecânica. Beleza, Josmar? Fala para nós aí. Beleza, Neto. Eu vou falando aqui e vou apontando ali as mudanças. Vamos lá. É o seguinte. Como essa bomba dá muito problema na parte do selenóide que controla o óleo e também na questão de chicote, hoje a gente já não encontra mais peça com facilidade para dar manutenção nesses carros, o pessoal está substituindo e ponhando bomba mecânica. É algo bem simples. Não é complexo, não. Primeira parte. Essa parte aqui vem o corpo borboleta, que é eletrônico, todo mundo sabe ali. Ela controla o fluxo de entrada de ar do veículo. Essa parte a gente tem que fazer a remoção dela, faz-se esse adaptador, isola a borboleta, faz-se esse adaptador ou o próprio adaptador, você tira a borboleta de dentro, faz a solda e fecha os buracos e deixa ele no lugar para ter a altura do nível ali do espaçamento do coletor da turbina. Passando para a bomba injetora, a bomba injetora da L200, o pessoal adapta e da própria Toyota. O interessante seria colocar na própria Toyota com motor mecânico. Fica mais interessante. O que você vai ter que adaptar ali? Você vai ter que colocar um fio para ligar o solenóide da bomba injetora, adaptar o cabo do acelerador, porque na outra vem um cabo elétrico, o sensor com sensor de pedal. Vai colocar o cabo. A adaptação na frente aqui não tem muita coisa que fazer, porque o eixo é da mesma grossura, a porca fica tudo na mesma posição. A carcaça da bomba injetora. A única coisa que você vai ter que fazer é um ajuste adequado para que se encaixe o padrão de volume de injeção para esse motor, porque a bomba da antiga vem um pouquinho mais baixa a condição de óleo. Então você vai fazer esse ajuste, fez as adaptações. Esse aqui nosso amigo colocou com LDA. Colocou com LDA, você vai ter que fazer essa mangueira aqui, saindo do coletor de admissão que está aqui, para abrir o LDA, que é aquele procedimento que eu acabei falando lá dentro, naquela bomba. O pessoal tanto instala com LDA como sem LDA. Com LDA é uma eficiência melhor, porque você consegue distribuir a quantidade de óleo e não ter aquele excesso de fumaça abusivo no veículo. Fica um trabalho mais bacana, mais legal, certo? E aí você falou, esse LDA é essa peça maior aqui em cima, né? É. Ela é eletropenomática, o funcionamento. Ela funciona com ar. Com ar. O ar da pressão de turbo faz ela se deslocar, aumentando o volume de injeção, assim por conseguinte, entendeu? Então no motor turbinado é melhor essa bomba com LDA, né? No motor turbinado, o interessante se você conseguir uma bomba com LDA, é colocar com uma bomba com LDA, que você faz essa distribuição do óleo diesel com maior eficiência no motor. Em relação, você falou também, né? O módulo, joga fora? É, essa parte eletrônica do veículo, módulo você pode descartar, os sensores, chicote, assim por diante. Essa parte não vai ser funcional mais aqui, entendeu? Então assim, questão de vela aquecedora. Se houver necessidade de usar, geralmente o pessoal não coloca aqui, porque já é muito quente a nossa região, vai ter que fazer uma adaptação, colocar um relé por fora e fazer um botãozinho para acionar, para dar partida de manhã cedo com maior eficiência, entendeu? A parte do RPM dela, nesse caso, nesse carro aqui que a gente está falando, ele não está funcionando. Aí, aquelas possibilidades que você falou de ligar o RPM, como é que é? Olha, a parte do RPM é um tanto quanto complicado, por quê? O RPM é feito pela bomba injetora. E a quantidade de dentes da roda fônica de leitura dessa bomba para outra bomba é diferente. Então, quando a gente faz essa instalação nesse sensor de rotação aqui, o RPM fica mentiroso. É algo que já fica um pouquinho mais complicado de fazer. Muitas pessoas colocam aquele RPM por fora, usando o alternador como é feito nos outros carros, né? E põe um reloginho no painel e assim por diante. Nesse caso, pode fazer que nem na reluquia antiga, que é pela bomba injetora? Então, é esse caso que eu acabei de explicar. Não há possibilidade da gente fazer. A gente pode até colocar, mas ele vai ficar mentiroso o RPM por causa da quantidade de dentes dessa roda fônica aplicada em cada bomba injetora. Não vai ser equivalente, não vai ter esse cronismo da roda do dentinho aqui com marca no painel ali. E a turbina não continua igual? A turbina vai continuar igual, porque é com um haste gate, ela só vai abrir a hora que chegar 900 gramas, um baralho de pressão, vai aliviar. Então, lá você não vai ter que mexer nada, porque não é geometria variável, não é controlado com vácuo, nem nada, entendeu? É tudo mecânico. Esse sensor aqui também tem que ser isolado, né? Esse sensor você pode isolar, porque ele não vai ter mais serventia nessa nossa bomba, né? Porque no outro sistema ele usava para ser medido o fluxo de ar para controlar o volume de injeção e assim por diante. Como agora é mecânico, isola também? Isola também. Ou seja, a parte semi-eletrônica, o que tem de eletrônico nela, tira tudo? Tira tudo. Ela vai ficar igual uma 2.8, que é toda mecânica e assim por diante. Muito bem. Então é isso aí. Então basicamente, tirou uma bomba, colocou outra aqui, a parte fixação vai bater? Vai bater igual. Essa bomba do caso aqui, está com um cara de ser bom de L200 sentido, né? Essa aqui está com uma característica do pessoal ter colocado a bomba da L200, né? Ou ter colocado a bomba da Pajero. Assim, o interessante seria se o pessoal conseguisse encontrar uma bomba da Hilux 2.8 antiga ou da 3.0 mecânica antiga, que fica um trabalho mais legal. Mais original, né? Mais original, assim por se dizer. Muito bem. Até essas peças aqui, que isolou a cor e borboleta tudo aqui, se conseguir pegar tudo da outra caminhonete e colocar nela, fica até original, né? Fica, fica, fica. Dá para fazer assim, certo? Beleza, então, Jô Simar, cara, brigadão. Foi uma aula de injeção aqui, o pessoal lá dentro ajudou, colaborou. Nós estávamos vendo ali o débito da partida. O que é o débito da partida? Vamos ver, vamos... Vamos lá, o débito da partida é algo bastante interessante, cara. Se você não tiver débito da partida no carro, no momento que você girou a chave para dar a partida no veículo, ele não vai entrar em funcionamento. Por quê? É uma avaliação do injetor que é dividida em várias etapas, entendeu? E essa é uma das etapas cruciais para que o motor entre em funcionamento. Claro, é uma das etapas de regulagem de um bico injetor para que o motor funcione sereninho. Tanto é que no Comorreio hoje ficou até assim, bem diferente disso aqui. Hoje, o Comorreio, você pode injetar dentro de um ciclo até seis vezes, seis, sete vezes, que é o caso das caminhonetes mais novas, Amarok, S10 e assim por diante. Por que a gente não tinha uma eficiência legal nesses motores? Porque ele injeta em um ciclo uma vez só. Então vai dar fulide, vai dar fumaça e assim por diante. Isso aí a gente teria que pegar com mais tempo para a gente se aprofundar lá, mas é algo bem interessante mesmo. Se esse vídeo pessoal gostar desse vídeo aí, a gente vem fazer um vídeo aqui dentro. Igual eu falei para você um dia, nós vamos fazer um aqui. Estamos de portas abertas aí. Se você precisar de ajuda aí, né? Porque a gente puder somar aí para o canal, estamos aí à disposição, entendeu? Beleza, como eu falei para vocês, moçada. Além de ser um grande bombista, é um bombista grande de um grande coração. Gente boa toda a vida, moçada. Pode mais. Aqui em Sinop, você chegando aqui, moçada, é EDC, Electrodiesel Center, moçada. Aqui próximo, aqui próximo para a disposição de Sinop, ó. 3, 5, 3, 1, 87, 45. Beleza, moçada? Bombas injetoras, bicos, sistemas eletrônicos de diesel em geral. Então é isso aí, moçada, do BDA. Só um momento, deixa eu prender o microfone aqui. Fala aí, moçada. Gostaram dessa aula de bomba, injetora e bico de Hilux aí? Como coloca no ponto? Moçada, é o seguinte. É cada um do seu quadrado. Eu tenho conhecimento de injeção diesel? Claro que eu tenho. Eu sei como é que funciona, os princípios básicos. Eu sei o que é débito, o que é avanço. O que é tudo isso aí, certo? Só que nada melhor que um especialista respondendo. O Jô Simar também conhece de motor, conhece de caminhonete. Mas se ele vai lá, às vezes ele vai lá. É assim que funciona. Por isso que eu vim aqui, fiz questão de vir aqui para ele explicar melhor. Eu não saberia dar todas as explicações para vocês. Eu não saberia falar dessa maneira. Até porque, como eu já falei para vocês, eu nunca fiz serviço aqui de trocar a bomba. Assim, colocar a semi-eletrônica e colocar uma mecânica. Ele já fez. Inclusive. Moçada, eu vim aqui fora. E está esquentou muito o sol. Está muito quente aqui, beleza? Gostaram dessa aula aí? O tremor até esquentou. Gostaram dessa aula de injeção? Combinado. Lá na oficina a gente termina os comentários, beleza? Combinado. Vou para lá agora. Cerrar o serviço, cerrar o vídeo. Olha. Qual que você acha que é a caminhonete do Jô Simar? Ele tem uma caminhonete também. Qual que você acha que é a dele? Fala para mim aí. Qual que você acha que é a caminhonete do Jô Simar? Pensa aí. Dois segundos. Um, dois. Olha lá qual que é. Se você falou Hilux, está certo. Beleza, moçada? É isso aí. Vamos lá para a oficina. Né, divas? Bom dia, Neto. Beleza? Isso aqui é mais um transplante de coração aí, ó. A bomba semieletrônica da L200. Colocada numa bomba mecânica. Daquele jeito que eu havia falado para ti da Toyota lá. Beleza? E aí, moçada? Gostaram desse vídeo? Esse vídeo ficou... O vídeo ficou Top Gun, né? Pois é. Vocês viram, o Jô Simar ali explicou para a gente tudo certinho, passo a passo, como tira a bomba semieletrônica e coloca a bomba mecânica na caminhonete. Como eu expliquei em outros vídeos, aqui na Águia Automecânica 4x4, a gente não faz nenhum serviço de adaptação, certo? A gente faz sempre o serviço manutenção na linha original da caminhonete, do carro. Adaptação, chip, algumas coisas assim, a gente não... Não é o nosso forte, moçada. Acessório nosso forte é manutenção original da caminhonete. Nada impede, claro, a gente instala um rabicho, instala um Santo Antônio, um frontal, alguma coisa do tipo. Mas se um inscrito precisar fazer um serviço como esse, trocar a bomba da caminhonete dele, tirar a semieletrônica e colocar uma mecânica de SW4, que é o ideal, como o Jô Simar falou no vídeo, a gente vai fazer aqui para vocês. Beleza? A gente faz. Fica tranquilo. E a gente já tem o conhecimento aqui dessa caminhonete, vamos ter todo o suporte técnico do Jô Simar, inclusive, será ele que vai fazer a ajustagem da bomba ali, ele que vai sincronizar a bomba no motor, então está tudo certo. O detalhe vocês viram, nesse caso aqui o contagiro não fica funcionando, beleza moçada? Mas é o ônus deste bônus de resolver o detalhe dessa bomba, tirando a semieletrônica e botando na mecânica, combinado? Então moçada, esse vídeo top gun... Vamos encerrar mais um BDA 4x4, uma dica sensacional de conhecimento para você dessa parte aí. E para encerrar o seu vídeo classe A, nada melhor que a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês, o canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos, está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever, que não vai tocar se lhe dar as notificações. Aquele abraço! Um beijo! Um beijo! Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.